Fala galera, beleza? Cristiano Fox aqui do canal CFOCUS83 e hoje um vídeo muito especial, um vídeo de um capacete customizado que nós preparamos para um piloto que corre a R3 Talent, isso mesmo aquele campeonato de R3 é a Latino América o piloto Mário Salles nos procurou para idealizar um capacete que representasse a personalidade dele as crenças pessoais e homenagear tudo isso dentro da pista num capacete LS2, o Aeron, que é o capacete que eles recebem como patrocínio da LS2 então o grid da R3, tanto a Cup quanto a Talent, que são duas categorias todos eles correm de capacete LS2 e nós fizemos um grafismo inspirado no que o piloto mais gosta e ele já vai correr uma etapa com esse capacete, vai correr o resto da temporada com esse grafismo então vem comigo, vem olhar todos os detalhes que ficou animal e é isso pessoal, o capacete aqui já está rodando aqui na bancada para vocês verem é o capacete LS2 Aeron, a versão anterior da Altander, a versão Aeron, o Aeron Evo e essa é a versão anterior, então a versão ainda está muito utilizada pelos pilotos em pista que é um capacete bem seguro, aerodinâmica boa eu vou falar para vocês aqui, é um capacete inspirado nas crenças religiosas do piloto as coisas que ele acredita, nós conseguimos transformar isso tudo numa pintura já começando aqui pela frente, essa parte de cima aqui, uma cruz é representada também com a coroa de espinhos e um leão aqui por trás e se você olhar, ele tem essa... dá uma visão 3D se você conseguir olhar, parece que onde você olha, ele está te perseguindo e nós também colocamos essa coroa de espinhos aqui em volta que vai toda em volta do capacete e o nome do piloto dos dois lados, porque caso saia na foto o piloto está carenado ou vai fazer alguma entrega de troféu ele sai com o capacete na lateral, os dois LS2 no tamanho padrão que é o capacete patrocinado pelo LS2 e uma espada aqui cravada, que é uma espada do guerreiro então uma espada cravada aqui na parte de trás do casco toda fuselagem, assim podemos dizer, o casco foi inspirado numa armadura medieval então com essas ribites aqui, a parte da solda onde era aquela parte dos capacetes dos cavaleiros então se você abrir aqui, fica como se fosse aquela parte de erguer assim mesmo, a parte da frente aqui na frente também, imitando essa parte da armadura medieval é tipo um capacete medieval por volta de todo o casco e aqui esses elementos o nome do piloto e um capacete que ficou bem legal eu achei bem legal, ele é um menino bem jovem então o capacete ficou bem pequenininho um casco bem pequenininho mas o piloto Mário Salles aqui está a marquinha do canal também, que nossos capacetes são todos assinados então eu achei que ficou bem da hora vou deixar girando aqui para vocês lerem o detalhe enquanto o editor vai colocar uma música bem da hora para girar Música Então pessoal, para vocês aqui um aeron customizado do piloto Mário Salles que corre na categoria R3 Talent na Latina América South America vários pilotos de vários países competem nessa categoria o capacete bem bonito se você gostou, já deixa o like e inscreva-se se você quer saber como que faz para fazer um projeto com a gente nós temos vaga aí, só entrar em contato deixa a mensagem aqui no comentário desse vídeo chama no direct a galera gosta também de chamar no Instagram então é CFOX53 ou lá no Cristiano Fox, fala comigo a gente monta o seu projeto e faz de acordo com a sua necessidade do jeito que você quer para ficar com a pintura exclusiva e rodar por aí com segurança, estilo e personalidade se você gostou desse vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal por hoje é só até a próxima, valeu!